No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro, tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessária uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado mic de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos, além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Residencial Recanto dos Araçás, no bairro Rio Grande, em Palhoça. Por uma entrada de apenas mil reais. Ligue agora e reserve o seu novo lar. Presentei sua mãe com um final de semana inesquecível no Infinity Blue. Surpreenda com um delicioso café da manhã, um almoço especial aberto ao público e momentos únicos com a família. Além de uma programação diferenciada, ela pode desfrutar do Queens Day, uma tarde de rainha no spa para renovar o corpo e a mente. Relaxe e aproveite o melhor que temos para oferecer. Dia das mães é no Infinity Blue. E hoje é sábado, é dia de curtir a família e ficar ligadinho no teleférico. Hoje a gente vai te mostrar um pouquinho sobre a terceira semana de moda de Lages. É um pouco do turismo de eventos que também existe aqui na nossa Serra Catarinense. O turismo de eventos está cada vez mais consolidado em Santa Catarina. Na Serra, não é diferente. Nesta semana foi realizada a terceira semana de moda de Lages, que contou com a presença ilustre de Elke Maravilha, com quem o teleférico teve o prazer de conversar. Durante os três dias de desfiles, 15 lojas da cidade apresentaram o que será tendência nas próximas estações. A passarela provou que as cores prometem esquentar o outono e inverno. O branco surge absoluto em roupas e acessórios. O azul marinho e o bic aparecem em looks inteiros ou em interferências. O marrom e o animal print continuam sendo moda. Em acessórios, tudo está grande e com maxi detalhes. Os vermelhos ganham refinamento, especialmente com as rendas. Esta já é a terceira edição de um evento que partiu de uma grande ideia. Bom, e chegou a hora da gente falar de grandes ideias, porque esse evento aqui partiu de uma grande ideia. E a Cida Há, que é uma das idealizadoras da Semana de Moda de Lages. Terceiro ano, Cida, parabéns por essa organização toda. E este evento é mais um evento turístico também aqui para a nossa região, né? Na verdade, nós somos um polo de região, né? Lages está no centro de vários municípios muito importantes. E o turismo de eventos traz as pessoas para o evento e para conhecer a cidade, as belezas naturais dos municípios próximos e divulga as nossas coisas, as nossas raízes. A comida, as tradições, os hotéis vão ter mais movimento. Então, a exemplo da Festa do Pinhão, do Miss Lages, do Fashion Hair, nós objetivamos que a Semana de Moda seja um polo regional de moda, onde o ano que vem os fabricantes possam estar aqui mostrando o seu produto, divulgando as suas coleções e que os lojistas possam vir aqui fazer as coleções no evento como uma grande feira. Os artesanatos locais também ganharam espaço e estes nunca saem de moda. Em muitos casos, até ditam modas. Nossa associação já existe há 15 anos, né? Ela está situada dentro da rodoviária e a gente sempre participa dos eventos. Participamos na feira de artesanato de Natal, na feijoada da serra, espolagens. A gente está sempre participando. Na serra, no vale ou no litoral, você tem sempre uma opção para se hospedar com todo conforto. As hospedagens do Sesc oferecem tudo aquilo que você procura para curtir ao máximo a sua estadia. Se o seu negócio é aproveitar o clima e as paisagens serranas, o Sesc Pousada Rural em Lages é a opção mais completa, com muito lazer e culinária típica da região. Mas se o que faz a sua cabeça são as festas e a cultura do Vale Catarinense, o seu lugar é o Hotel Sesc em Blumenau. Quartos espaçosos, área de lazer e estrutura completa para realizar o seu evento. Agora, se a sua vibe é a natureza e as praias do litoral, em Florianópolis você tem o Hotel Sesc Cacupé. Diversão e conforto em um dos cenários mais belos da ilha. A trabalho ou a lazer, sozinho ou com a família, a sua viagem tem um destino certo. Hospedagens do Sesc. Faça sua reserva pela internet e aproveite as diárias especiais para comerciários. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com muito mais daqui da Semana de Moda de Lages. Você não pode perder a entrevista exclusiva da Elk Maravilha para o teleférico. Não sai daí que é já já. Residencial Recanto dos Araçás, no bairro Rio Grande, em Palhoça. Por uma entrada de apenas mil reais. Ligue agora e reserve o seu novo lar. Presentei sua mãe com um final de semana inesquecível no Infinity Blow. Surpreenda com um delicioso café da manhã, um almoço especial aberto ao público e momentos únicos com a família. Além de uma programação diferenciada, ela pode desfrutar do Queen's Day, uma tarde de rainha no spa para renovar o corpo e a mente. Relaxe e aproveite o melhor que temos para oferecer. Dia das Mães é no Infinity Blue. No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro. Tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessário uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado nique de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos. Além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura, prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo.